Apoio Programa Mais Radical Apoio Programa Mais Radical Apoio Programa Mais Radical Bom, eu vou contar um pouquinho da história da Turma da Magrela Que é daqui de Camusinho de São Félix O grupo foi formado aí há mais ou menos 4 anos, em 2014 Temos um grupo expressivo hoje, mas ele começou com poucos integrantes E hoje ele está bem mais ampliado E foi bem interessante porque dos veteranos, só hoje dois que estão pedalando E toda essa galera aí, mais de 80 integrantes aí, são todos novos aí para fazer Esse processo de experimentar o que é o prazer e o lazer de estar em cima de uma bicicleta Então o esporte em si, ele não é só uma coisa que a gente pode trazer a ideia De uma atividade física comum, mas sim trazer a união, a compreensão A uma coisa mais sociável Sou natural de Camusinho, mas morava em Bezerros e tal Depois vim para cá faz um ano mais ou menos aí Estou morando aqui em Camusinho E a vida em cima da bicicleta iniciou por uma necessidade de saúde Estava com a minha pressão meio alterada E tive que fazer, entrar em uma atividade física E a minha escolha foi a bicicleta e daí eu fui tomando gosto E são 3 anos aí no pedal Participei de algumas competições já E estamos aí nesse processo entre a história do lazer e o esporte efetivo Competindo também aí Há mais ou menos oito meses atrás eu sofri um acidente Quase que eu abandonei o esporte Porque foi um acidente bem sério Foi um acidente provocado por um carro que veio na contramão Eu estava chegando aqui na minha cidade Estava bem pertinho já da entrada e tal E nessa chegada aí o cara embriagado Veio para cima de mim, bateu e tal Tem as cicatrizes do acidente Acabou com toda a minha bike na época e tal Fui socorrido e graças a Deus estou aqui de volta ao pedal Depois de oito meses aí Quase que eu parei o esporte por conta disso Mas ainda bem, sem nenhuma sequela Só as cicatrizes que ficaram aí na história E venho aqui falar também, pedir um apelo aí pro pessoal Que a gente pedala muito aí nas BRs E tem muita gente que não respeita Principalmente aí o pessoal aí, os caminhoneiros, né Que são o pessoal da minha categoria também Que eu sou caminhoneiro Aí vem pedir aí que o pessoal tivesse mais consciência E respeitasse, né O ciclista aí quando a gente estivesse na BR Porque que tá ali, é um pai de família, né Trabalhador, tudo Tá numa hora de lazer ali Música Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí E aí Tchau, 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 tchau E aí